O plano de combate ao CRAC tem ações divididas em três eixos, cuidado, prevenção e autoridade. As iniciativas vão ser desenvolvidas de forma integrada com participação dos estados e municípios. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. No eixo cuidado estão previstas iniciativas para ampliar a oferta de tratamento de saúde aos usuários de drogas e a qualificação de profissionais. Será criada a rede de atendimento Conte com a Gente, com estrutura especializada para atender pacientes em diferentes situações e ajudar dependentes químicos na superação do vício e na reintegração à sociedade. Serão criadas também enfermarias especializadas nos hospitais do Sistema Único de Saúde, o SUS. Serão investimentos de R$ 670 milhões para a criação de quase 2.500 leitos para dependentes de drogas que precisem de atendimento e internações de curta duração em crises de abstinência e casos de intoxicação grave. Quando a pessoa interrompeu o uso da droga, ela pode ter sintomas e sinais que podem levar, inclusive, a risco de vida. Pressão alta aumenta, pico hipertensivo, mudança neurológica. Por isso, essa pessoa precisa estar internada, cuidada 24 horas no serviço de saúde. Isso pode ser por períodos mais ou menos prolongados, desde que seja o projeto de reinserção social dessa pessoa. O eixo prevenção terá foco nas escolas, nas comunidades e na comunicação com a população. Serão capacitados 210 mil educadores e 3.300 policiais militares, que vão atuar na prevenção ao uso de drogas em 42 mil escolas públicas. Líderes comunitários também devem receber capacitação até 2014. O governo também vai promover campanhas específicas para informar, orientar e prevenir a população sobre o uso do crack e de outras drogas. O eixo autoridade prevê a atuação integrada das polícias estaduais com as polícias federal e rodoviária federal, na área de inteligência e investigação, para identificar e prender traficantes e desarticular organizações de tráfico de drogas. As ações policiais vão se concentrar em duas frentes, nas fronteiras e nos centros consumidores. Nós prevemos justamente uma situação de atuação nas cracolãs, passando primeiro por um levantamento, dados de inteligência e a partir daí da operação. Nós temos já todos os cenários de uso de crack já levantados, já definidos. Temos já um plano estratégico fechado e vamos iniciar agora a fase de pactuação com os estados. Temos já um plano estratégico fechado e vamos iniciar agora a fase de pactuação com as polícias estadunidenses. Temos já um plano estratégico fechado e vamos iniciar agora a fase de pactuação com as polícias estadunidenses. Obrigado.